Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Bom, hoje é dia 6, quarta-feira, já parou aí a quarentena aqui em Portugal, então no dia 4 e aos poucos aí, então, foi liberado algumas coisas. E como faz dias que eu não dou nenhuma caminhada, agora são duas horas da tarde, eu vou dar uma voltinha aqui perto, vou ver se tem algumas lojas abertas, vou ver como é que vai estar o comércio e vou filmar pra vocês. Já me pediram pra filmar dentro do supermercado, mas infelizmente aqui não pode, né? Quando eles veem que a gente tá filmando, eles vão ali pra falar pra gente parar. Mesmo porque também quando eu tô fazendo compra, eu fico mais atenta ali ao que eu tenho que comprar, pesquisando o preço, então não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, na próxima compra que eu fizer, eu vou mostrar os itens e vou falar os valores pra vocês, como aqueles vídeos que a gente faz ali de mostrar as compras que faz, tá legal? Porque realmente dentro do mercado é mais complicado ali pra eu filmar e fazer a compra junto. Mas agora, então, como tá bem solzinho lá fora, eu vi que tá calor, eu tô até de blusinha de manga curta, eu vou dar uma voltinha ali no comércio e filmo pra vocês, tá legal? Minha casa tá toda bagunçada, eu larguei ela do jeito que eu levantei aqui, daí a hora que eu voltar eu arrumo a casa e almoço, porque agora eu troquei praticamente a noite pelo dia, ando dormindo... deixa eu acender aqui, peraí. Eu ando acordada de madrugada e... deixa eu apagar aqui, peraí. Eu ando acordada de madrugada, passei a madrugada inteira acordada, daí eu durmo cinco horas da manhã, aí quando é duas horas da tarde que eu vou acordar. Então, eu troquei aí um pouco a noite pelo dia, não tô conseguindo destrocar. Então, vamos lá passear um pouquinho e eu vou contando pra vocês aí o que a gente tá vendo pela cidade, tá legal? Bora lá, não repara a bagunça lá, hein? Vamos lá, então. Aí já começou a abrir tudo, as pessoas já estão andando. Eu trouxe uma máscara aqui, porque pra entrar nos comércios, eles estão... tá sendo obrigatório o uso de máscara, sabe? Bom, o Belmonte sempre foi tranquila, né, gente? Então, não tem muita gente mesmo normalmente, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, como é que tá o comércio, se tá o supermercado, já tava aberto mesmo, né? E vou ver se eu acho... Ai, que bonito! Ai, como é gostoso sair, né, gente? Ai, como é gostoso a liberdade, né? Meu Deus do céu, fiquei, acho que tá há quarenta e poucos dias que eu tô presa dentro de casa. Saí umas duas, três vezes pra ir no supermercado só. E tenho feito, não tenho nem feito exercício, né? Porque o meu exercício, o que eu gosto de fazer é caminhar, né? Então, tô sem fazer nada. Daí até comprei um programa de ginástica lá, acabei cancelando, porque eu fiz umas três vezes só e não fiz mais. E tenho ficado só dentro de casa. Ai, olha que delícia essa vida, meu Deus! Eu sempre fui uma pessoa que gosto bastante de ficar em casa, sabe? Eu não sou muito de sair, né? Mas você perder sua liberdade, né? De poder sair quando você quer. Ui, é complicado isso, viu? Daí que a gente dá mais valor ainda, né? Eu já dava valor, né? Pra minha liberdade. Liberdade é um dos meus valores primordiais. Um dos meus principais valores. Então, eu já dava muito valor pra minha liberdade, né? E agora, nesse período, então, mais ainda, né? Olá, bom dia. Boa tarde, senhor. Eu tô falando bom dia porque eu acabei de acordar. Então, já são duas e tanto da tarde. O povo é boa tarde e eu tô falando bom dia ainda. Vou desligar aqui um pouquinho e depois já ligo de novo, tá? Eu vou lá, dar um pulinho lá perto da loja da chinesa, ver se eles estão abertos. E assim, já dou uma caminhada, né? Caminhada devagar também, porque se eu começar a caminhar muito rápido agora, eu fico cansada, né, gente? Peguei 40 e tantos dias dentro de casa, sem fazer exercício. Aqui é a pracinha. Parece que já tá mais movimentadinho, ó. Tem bastante carro. Hoje é quarta-feira, né? Avionas. Vamos ver. Ah lá, já tem gente na praça. Sabe que aqui mora a Mariana e Olino, né? Mas eu não sei onde ela mora, viu? Ah, já tem bastante gente na rua, ó lá. O pessoal voltou a trabalhar, né? Ai, gente, que delícia, né? Como eu sou grata pela minha vida, viu? Sou grata. Ó, as flores. A gente sem a natureza, nada, né? Mas a natureza sem a gente... Olha isso, que coisa mais maravilhosa, gente. Olha. Veja como Deus é perfeito, né? Olha os senhores ali limpando, fazendo a limpeza da praça. Essa vila de Belmonte aqui é muito bonitinha, viu? Eu gosto demais aqui. Olha isso, que coisa mais maravilhosa essa roseira. Ai, gente, que linda. Linda, 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 linda. Essa aqui tá maravilhosa, ó. Meu Deus. Cabininha telefônica funciona, gente. Olha, achei que não tivesse telefone aqui. Ai, que bonitinho. Aqueles telefones de ficha ainda. Ai, que delícia, que delícia. Que delícia, que delícia, que delícia. Tá calor, tá calor. Ai, meu Deus, vamos ver aquela roseira lá. Jesus, que coisa mais maravilhosa esta roseira. Olha isso, gente. Como essa vila é maravilhosa, viu? Vamos ver lá. Ai, tem que olhar. Ai, gente, olha que coisa mais linda. Ai, olha o cheiro dessas flores. Que lindas. Olha que maravilhosa. Olha a fila pro mercado ali, ó. Olha, gente, que coisa mais linda. Olha, gente, a fila do supermercado. Ela já tá movimentadinha, assim. Ó, todo mundo de máscara. Porque eu acho que agora no mercado tá sendo obrigatório entrar de máscara. Ah, tá movimentada a cidade. E o pessoal também tá precisando trabalhar, né, gente? Quarenta e tantos dias aí sem... Sem sair de casa. Precisa voltar a atividade, né? Vida não pode parar. Sabe que... A primeira vez que eu fui no mercado eu fui com máscara, né? A segunda vez aqui que eu vim... Lá em Portimão. A segunda vez que eu fui aqui, em Belmonte, fui de máscara também. Aí nas outras duas que eu fui, esqueci de pôr. Eu não vou viajar por um bom tempo, sabe? Vou ficar aqui em Belmonte aí acho que até lá por julho, agosto, porque por mais que tenha já aberto, né, eu ainda vou esperar diminuir um pouco os contágios aí pra poder viajar. porque eu quero ir pra Espanha, quero ir pra praia, pros outros lugares, mesmo aqui de Portugal, né? E... Com risco ainda de contaminação não é legal, né? Então ainda vou esperar um pouquinho aqui, vou ficar acho que até agosto aqui. Depois eu vejo pra onde que eu vou. Eu gosto de Belmonte. Belmonte é um lugar tranquilo, eu gosto de lugares assim. Ai, gente, olha que delícia! Tudo gostoso, né? Essa vida é maravilhosa, não é mesmo? A gente tem que dar graças e ser grato a tudo, porque... só no fato de ter levantado viva já é um motivo de gratidão. e ainda com saúde tendo tudo aqui pra usufruir, né? Aberto, ó lá. Nossa! Calor! São uns 20 e tantos graus depois dessa roupa de calor aqui. Já dá pra começar a colocar roupinha de calor, gente. Olha que delícia! Hoje eu vou pra cá, tá? Vou combinar com vocês de... Ai, que gostosinha! Contei pra vocês que eu já fui motoqueira, gente. Já fui motoqueira na minha adolescência. Minha juventude! Veja que eu sempre gostei de coisas de liberdade, né? Cabinete de comunicação e imagem. Olha que legal! Ui! É, tá fechada a lojinha do chinês. Não está abrindo ainda. Vamos passar ali e ver quanto que vai abrir. Passeando com o cachorrinho. Centro de recuperação física. Fechada a lojinha do chinês. Gabinete de apoio ao imigrante. O que será que tem nesse gabinete aqui? Vamos ver encerrado, ó. Inscrição, inserção profissional. Gabinete de apoio ao imigrante. Vamos ver depois quando que vai abrir as coisas. Esse ano aqui eu tenho que renovar a minha residência. Eu não sei como que vai fazer, porque eu tenho agendado já no CEF, mas... diz que não estão atendendo, né? Olha lá! Início 2 de 1 de 2020. 31 de 3 de 2020. Estimados clientes, uma vez que está aumentado o número de casos positivos de covid em Portugal, que nosso trabalho exige um grande, um grande, as minhas... 3 de 5. Ué! Então não era pra estar aberta? Era pra estar aberta, né? Isso é 3 de 5. Hoje já é dia 6. Tem gente andando de máscara na rua também. Eu na rua não vou pôr, não, porque é... Ah! Precisa na rua. Se bem que diz que já foi comprovado que esse vírus está no ar, né? Mas eu preciso respirar fresco, sabe? Preciso de ar. Gente, como está florida essa cidade! Olha, se eu volto a gravar vídeo com mais frequência, tá, gente? Eu andei muito preguiçosa com essa história. Eu já sou uma pessoa que gosta demais de ficar em casa, né? E aí... Olá! E aí, agora obrigada? Então você fica se enrolando, né? Procrastinando. Mas vou fazer o vídeo lá da... Dos custos de Belmont... Dos custos lá de Portimão. Não vou fazer o vídeo dos custos do Brasil que eu não fiz ainda. Se bem que o Brasil eu gastei pra caramba e acabei que, como eu clonar o meu cartão, eu acabei não controlando os gastos lá, sabe? Então não... Ah, e tem mais um salão de beleza aqui. O que que é? Céu? Aqui é um hotel, ó. Olha que gostoso. Tá uma descida aqui. Hotel, quatro estrelas, ó. Monte Sinai. Muito gostosa essa cidade, viu? Gostosa demais. Fiquele pronto a vestir. Artigos de desporto. Ah lá, tem loja pra cá também, ó. Tribunal julgado de paz. A verdade é uma só, né, gente? O mundo tá de ponta cabeça, né? Se a gente for ficar acompanhando essas notícias só coisa ruim, você entra nesse clima, né? De coisa ruim. Tem que entrar no clima de coisas boas. Vibrar coisas boas. Vibrar positivamente. Vibrar amor. Vibrar alegria. Eu sou uma pessoa que rio muito, sabe? Assisto bastante comédia. Fico lá em casa, me divir sozinha. Porque não adianta, né? Ficar envolvendo nessa energia ruim. Você vai mudando sua mente e vai ficando paranoica também, né? Tem que se cuidar, né? Fazer, seguir as orientações direitinho. Mas continuar a vida, né? Viver, ser feliz. Eu ia voltar por aqui, mas eu vou voltar por lá. Assim já damos mais uma voltinha aqui com vocês na cidade. Qualquer hora que eu estiver mais disposta, que eu já estiver mais resistente de novo, tem um riozinho aqui, um lago, não sei, rio que tem aqui perto. Então, uns 20 minutos de caminhada até lá ou 30 minutos, não sei. Aí eu quero ver se eu vou lá, mas eu quero ir bem cedinho, porque aí vai estar mais fresquinho, né? Esse cabral longe aqui, café, deve de ter batata frita. Eu ando com vontade de comer batata frita. O problema de ficar em casa é que a gente só quer comer, né? É comer, comer, só quer comer coisa que não pode, né? Fritura. Doce não tenho nem comprado, né? Fiz aí um beijo de coco outro dia e tá lá guardado pra comer uma colherinha de vez em quando, só. Quando dá muita vontade, aí eu como. Os museus também estão fechados. Ó, quando abrir, eu vou filmar os museus aqui que da outra vez eu não filmei. Tem bastante coisa pra filmar aqui em Belmonte, né? O mocinho deu tchau pra mim, acho que ele viu que eu tava filmando. Ai, gente, eu amo Portugal e amo os portugueses. Ontem foi o mocinho entregar a compra que eu fiz pela internet, comprei uns produtinhos de rosto, comprei um cortadorzinho de unha pra unha do pé e ele foi entre... Mas que mocinho simpático, alegre, educado. Ai, como é gostoso, né, gente? Ver... Você conviver com pessoas assim. Acho que a educação, alegria, simpatia, é tudo, né? Eu amo os portugueses, eu amo. Amo, amo, amo. Olha isso, gente. Olha isto. Gente. Muito gostoso. O pessoal tem perguntado pra mim aqui no perfil se eu moro em Viseu. Acho que tem que não acaba não acompanhando o canal, né? E... E não sabe que eu não moro mais em Viseu. Eu amo Viseu também. Eu vou... O SEF tá marcado lá pra Viseu. Mas o meu endereço agora aqui em Belmonte, né? Porque aqui pra mim é mais barato. Eu não tenho... Já tá tudo incluído, né? No valor mensal. Então, pra mim é... É mais vantagem ficar num lugar menor. Aí, quando eu quero viajar, sobra um pouquinho mais de dinheiro mesmo. Porque o euro a 6,25, que tava a última vez que eu... Que eu fui transferir. Complicado, né? Olha que gostoso. Ai. Então, eu tava falando do euro, né? Que tá 6,20, 6 e... Última vez eu transferi, eu consegui uma cotação de 6 e... 6 e... 6 reais eu consegui. Foi a última vez que eu... Mas mesmo assim, né, gente? Quando eu vim pra cá, tava 4,70. Um pouco antes de eu tirar o... O visto, o euro tava 3,80. Depois subiu pra 4 e tanto foi subindo, foi subindo. Até quando eu tava 4, ainda meu dinheiro ainda dava um dinheirinho. Mas agora, 6 reais, minha renda caiu aí bastante. Olha, a Câmara tá em reforma. Câmara Municipal. Câmara Municipal. Câmara Municipal. Câmara Municipal. Serviço de... Única coisa que eu precisava comprar um antialérgico. E aqui na farmácia não tem quem entregue aqui. Teria que entrar aqui agora, mas já tá fila de senhorzinhos aqui, né? Não vou ficar na fila agora, não. Mas eu tenho ainda pra umas duas tomadas lá, duas doses ainda de antialérgico. O que que temos aqui? Temos... Olha a farmacinha aqui. Mas não vou... Não vou agora, não. Consulta farmacêutica. Boa tarde. Ai, aqui que tem batata também, ó. Hum, que vontade de comer uma batatinha frita. Lembre-se. Vamos ver o gel. Extensão de pestana. Estação. Estação. Na pracinha. Coloridinha. É, até que tá movimentadinho os senhorzinhos na rua. Lá, monumental. Tudo em obra, ó. Restaurantes. Vou voltar por aqui, ó. Vim pra casa comer, que eu não comi ainda. A loja do seu Moisés com a dona Isabel, fechada. Isso não vai abrir tão já, porque... Tá chegando o netinho dela também aí. Fica mais voltada pra cuidar do nenenzinho, né? A vida. Tudo conversando. Pessoal batendo papo. Olá, senhorzinho. Tudo bom? Olá. Olá. É o Museu Judaica, eu não fui ainda. Pra cá, ó. Vai no... Vai no... Castelo. Mas tá tudo fechado ainda. Esse aqui. Atividades. Bom, gente. Então, um videozinho rápido. Aqui, uma passeadinha aqui pela... Pela cidade. Aqui eu saio em casa também. Mas quero ir por aqui, que eu nunca fui. É... Espero que vocês tenham gostado da nossa voltinha. Vou ver se eu consigo gravar mais vídeos agora pro canal também. Pra não ficar tanto tempo longe de vocês, né? Deixo um grande abraço aqui. Um carinho bem especial aqui de Belmonte pra vocês. Deixa seu like aí pra fortalecer o canal. Se inscreve se não é inscrito ainda. Aguardo vocês aí no próximo vídeo. Ainda tem mais um vídeo ainda de portimão que eu não editei. Vou ver se eu edito ele pra essa semana, tá legal? Tchau, gente. Tudo de bom. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau. E agora por aqui ou por aqui? Acho que por aqui, né? Ai, bonitinho de cravata. Ai, meu Deus do céu. Tem bastante gatinho aqui. Nessa... Perto de casa aqui. Alojamento local. Tem bastante alojamento local aqui. Casa dos poetas. Adoro Belmonte, viu? Adoro Portugal, né? Portugal todo é lindo. Qualquer lugar que você vai... É bonito. Ó, isso aqui. Tô na rua de casa, será? Tô do lado de casa aqui. Olá. Boa tarde. Boa tarde.